Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Rosa aqui, direto dos Estados Unidos da América. Mais uma vez aqui com vocês. Esse vídeo aqui é direcionado para você que é barbeiro, você que é cabeleireiro, você que trabalha no salão de beleza. Hoje a gente vai falar sobre cadeira de barbeiro e cabeleireiro, pessoal. Tive um problema muito sério com essa cadeira aqui, vou estar mostrando para vocês como a gente vai resolver. Vou falar um pouquinho sobre essa cadeira. Há dois anos atrás, mais ou menos, eu fiz um review dessa cadeira aqui, eu amontei ela todinha, tirando da caixa, mostrando como que faz a montagem da cadeira. Ficou bem legal esse vídeo, se você não viu, entre aí na playlist dos meus vídeos e procura. Vai ajudar você também que tem dificuldade para montar essa cadeira, tá certo? Pessoal, antes de começar o vídeo, muito importante, esse vídeo aqui tem um patrocínio do inglês da gringa, é isso mesmo, pessoal. Se você está aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, é muito importante, pessoal, você aprender um novo idioma e o inglês aí é um idioma que é falado no mundo em todo. Então, pessoal, um curso completo que você paga uma única vez e você vai ter o curso completo online e com aulas semanais ao vivo também, pessoal, e suporte pelo WhatsApp. Para saber mais, um super desconto aqui através do meu canal, clica aí no link da descrição aí e você já entra aí com esse preço promocional para você estar adquirindo esse curso, tá certo? Pessoal, vamos aqui falar sobre essa cadeira de barbeiro. O que que aconteceu com a minha cadeira, pessoal? Ela simplesmente, quando eu comprei ela nova, ela veio toda lubrificada. Sim, algumas peças estavam até saindo bastante óleo e eu achei que estava normal, né? Eu pensei, não, está bem lubrificada a cadeira, né? Mas aí, o que que aconteceu? O hidráulico, pessoal, dessa cadeira aqui, ó, que reclina para trás, ó. O que que aconteceu? Com o tempo, ela foi vazando o óleo. E aí, depois que o óleo vazou, ela não trava mais. Por mais que o cliente deita para trás, ela não trava. Então, ela ficou flexível. E aí, o que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, pessoal, é muito difícil você encontrar mão de obra especializada para consertar a peça. É mais fácil você adquirir a peça. E aí, confesso a vocês que procurei muito na internet. Não foi fácil encontrar essa peça. Aí, consegui comprar aí com um fornecedor da China. Essa peça veio para mim com 20 dias, mais ou menos. E aí, eu vou estar abrindo aqui junto com vocês. Confesso a vocês que eu comprei essa peça uma vez, pessoal. E a peça veio errada. E aí, chegou essa peça. Eu comprei de acordo com o tamanho dessa cadeira aqui. Esperem Deus que seja a peça do mesmo tamanho, tá certo? Vamos estar abrindo aqui, pessoal, com vocês. Eu sei que no Brasil, com certeza, eu conseguiria alguma oficina para trocar os reparos, né? Desse amortecedor e, com isso, trocava os retentor e aproveitava o mesmo amortecedor, né? Já aqui nos Estados Unidos, não consegui comprar um amortecedor novo. Na época, eu paguei nessa cadeira aqui, pessoal, 300 dólares eu paguei nela. Preço normal dela, 9 dólares. E essa peça aqui veio direto da China, mais 50 dólares. Então, vamos tentar abrir aqui. Vamos, Belzinho, aqui. Tentando abrir com a navalhete aqui. Acho que vai dar certo. Esse é um amortecedor, pessoal, amortecedor novo. É, eu acho que é idêntico. É idêntico o da cadeira, ó, para vocês verem. Tá vendo? Esse é o amortecedor da cadeira. Veio vazando, olha aqui, pessoal, ó. Coisa mina mesmo, bem pouquinho. Eu achando que era coisa de lubrificação da cadeira. Porque a peça, ela como nova aqui, você olhando na peça, você vê que tem um pouquinho de óleo nela. E aqui nos Estados Unidos, eles chamam Gasespringer. Tá aí, ó, as especificações aí, ó. Caso vocês queiram ver. Eu vou estar deixando para vocês aí o link na descrição do fornecedor que eu comprei essa peça, tá certo? E aí, a gente vai estar mostrando aqui como que monta essa peça, que é super simples, pessoal. Você não vai precisar de ferramenta alguma. Você vai desconectar ali duas travinhas. E que legal que ela já veio com os conectores. Igual o que eu precisava, né, para conectar ali com as travas, tá certo? Vou aproveitar aqui. Vou mostrar a cadeira aqui para vocês, pessoal. Aqui esse papo de barbeiro, tá certo? Esse aqui é meu pequeno estúdio aqui nos Estados Unidos, aqui, onde eu trabalho, atendo a galera aqui. A gente está melhorando aqui, pouco a pouco. Logo, logo eu vou fazer um vídeo específico só sobre essa coleção de placas aqui, pessoal. Placas automotivas, muito legal. Eu que colecionei também rádios antigos e coleciono placas de carro, pessoal. Sou apaixonado também por motocross, né? E aqui também, desse lado, tem mais um pouco de placas aí. Pessoal, a cadeira é essa aqui, ó. Uma cadeira bem famosa, né? Muita gente no Brasil tem essa cadeira. É uma cadeira bem confortável para o cliente, certo? Uma cadeira muito boa. Mas, depois de muito tempo usando essa cadeira, pessoal, para mim, que tenho uma estatura baixa, minha estatura, eu tenho 1,69m. Então, eu peço para vocês que essa cadeira, para mim, o cliente fica bem alto nela, né? O cliente, ela é bem confortável. E essa cadeira, pessoal, ela tem um problema gravíssimo. Você que está aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, for comprar essa cadeira, essa parte aqui, pessoal, ó, isso aqui é tudo plástico, ó, tudo plástico. Eu vou deixar um vídeo para você aí, na sequência, dessa parte aqui que quebrou. O que que aconteceu? Eu fui atender um cliente aqui, um cliente que tinha feito uma cirurgia na perna. Quando ele foi sentar, ele pôs o peso do corpo aqui, firmou a mão e colocou o peso do corpo aqui, ó. O que ele colocou, essa parte aqui quebrou. Quebrou todinha aqui, ó, por dentro. E aí, eu tive que fazer uma adaptação para recuperar essa questão desse braço. Pessoal, eu vou deixar para vocês aí, na sequência, o vídeo, mostrando essa parte aqui quebrada. E o que que eu fiz para consertar essa parte da cadeira aqui, ó, para não precisar de desperdiçar a cadeira. E já volto a seguir aí, para a gente estar montando a cadeira aí, a parte do hidráulico ali, tá certo? Acompanha aí o vídeo aí, e na sequência, já volto. Olha aqui, pessoal, ó, essa é a parte da cadeira desmontada. Olha o tanto que esse braço é frágil. Isso aqui é tudo plástico, ó. Plástico, plástico, plástico. E aí, eu tive que improvisar aqui, ó, colocar uma chapa de aça aqui, ó. E com isso, tentar apertar aqui, ó. Elas encaixam aqui por baixo, e aí apertam. Mas aí, para vocês verem o que que aconteceu. Quebrou, isso aqui é plástico seco. E do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Ela vem toda tampada aí na lateral. E é isso que aconteceu. Muito frágil. Uma cadeira super confortável para o cliente. Mas, para a gente, barbeiro profissional, trabalhar o dia todo. Ela é bem desconfortável. Isso aí, ó. Vamos embora, bora, bora, seguir com o vídeo. De volta aqui agora, pessoal. Eu vou reclinar a cadeira aqui para o lado aqui. Eu forrei aqui no chão, com a proteção, para não danificar ela. E aqui, vou colocar ela no chão. Beleza, cadeira aí no chão. Vou mostrar para vocês aqui, a peça que danificou, pessoal. Esse cilindro hidráulico aí, ó. É o que reclina a cadeira para trás. Tá certo? E... Deu certinho, galera. É a peça idêntica. Graças a Deus, é a mesma peça. Ó. Tá vendo? O mesmo tamanho. Certinho, certinho. E aqui, para você trocar ela, é muito fácil, ó, pessoal. Tem uma travinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? É essa travinha. A outra travinha de cá. Aí tem um pistãozinho aqui, um ferrinho no meio, ó. Tá vendo? Tanto que é simples. Tem outro de cá, desse lado. E aqui a peça tá solta, ó, pessoal. Tá vendo? Ó. Ela comprei, ela veio merejando o óleo aí, nessa parte, ó, pessoal. Com o tempo, foi vazando, vazando. Depois de um ano, a cadeira parou de funcionar aí, esse hidráulico aí, esse pistão, né? Dava pra fazer barba dependendo do peso do cliente. Se o cliente fosse um cliente mais pesado, a cadeira reclinava normal, né? Se fosse um cliente mais leve, a cadeira voltava pra trás. E aí, ficava meio desconfortável pra mim, né? Trabalhar. Mas aí, agora, vamos instalar a nova peça aqui. E fazer o teste aí, as considerações finais sobre essa cadeira, tá, pessoal? Já volto com vocês aí, a seguir. Fala, pessoal. De volta aqui com vocês. Graças a Deus, deu certo. Tá aí, ó. Peça instalada, a peça nova. Tá aqui, ó. Peça antiga. E vocês que foram comprar essa cadeira aí, então, muito cuidado, muita atenção na hora de fazer a montagem da cadeira, verifica bem esse pistãozinho aqui, se ele não tá vazando o óleo. E é igual eu disse pra vocês, o meu aqui tava vazando, bem nessa parte em cima aqui, ó. Ele tava amassado, porque eu apertei um pouco no alicate aí, ó. Mas é assim que ele estava merejando o óleo. E continuou assim até estragar, danificar a peça. Agora eu vou voltar a cadeira aqui na posição normal e continuar o vídeo. Olá, pessoal. De volta aqui. Realmente, problema resolvido. Graças a Deus. Tá aqui, ó. Mais uma vez. Troquei o amortecedor aqui da cadeira. Ficou show de bola. Cadeira, pessoal, é muito top. Mas vocês têm que pensar uma coisa. Tem que ser mais conforto pra você, barbeiro, cabeleireiro, que vai trabalhar do que pro cliente. Porque o cliente vem uma vez, duas vezes no mês, no máximo, e vai ficar sentado nessa cadeira ali por 30, 40 minutos. E você vai ficar ali 10, 12, até 15 horas trabalhando em volta de uma cadeira dessa. Então, vocês concordam comigo que o conforto tem que ser mais pro barbeiro que pro cliente? Lógico que o cliente tem que ter conforto, mas tem que ser metade, metade, tá certo? Vou estar mostrando pra vocês agora como a cadeira ficou no funcionamento. Melhorou 100%, pessoal, ficou top, igual quando era nova, né? Original, que veio de fábrica. Agora, cadeira, reclino, ó. Ô, coisa boa, ó. Ficou travadinha, ó. Agora a gente pode fazer o cliente de boa. Eu esperava, pessoal, que essa cadeira, o reclino dela fosse bem maior. Eu tinha uma cadeira no Brasil que praticamente virava uma cama, deitava 100%, e essa não deita 100%. Ela chega aqui praticamente, o quê? A 70 graus aqui mesmo, não chega a 100 graus. Então, aqui eu posso botar a mão um pouquinho. Troco de linha, troco de linha, troco de linha, pra 100%. Ó, um pouquinho de linha aqui, e ela desce. Muito show, show de golf, trocadinha aí. Voltando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo ilustrativo, né? A gente resolvendo o problema da cadeira. Lembrando, pessoal, que eu fiz o vídeo dessa cadeira aqui. Tá aí no link da descrição. Quando eu fiz a montagem dela, a cadeira chegou, eu tirando da caixa, mostrando como que monta passo a passo. E agora, com esse problema aí do amantecedor, também foi resolvido conseguir achar a peça original. Pessoal, foi o maior trabalho baixar essa peça aqui nos Estados Unidos. Eu entrei em contato com o vendedor da cadeira. Ele simplesmente é um distribuidor, então ele não tinha referência dessa peça. Eu tive que procurar até achar. E achei um distribuidor na China. Então, comprei, deu certo. Tenho quase certeza também que envio pro Brasil ou qualquer outra parte do mundo. Veio super rato, com 20 dias. Chegou aqui pra mim nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição aí do vendedor, caso vocês precisarem. Tá à disposição também pra vocês, tá certo? O meu intuito aqui é de ajudar você também, que é barbeiro. Você que é cabeleireiro. E você que curte o meu canal aí, você quer ver mais coisas sobre barbearia aqui nos Estados Unidos. Escreve aí no comentário o que vocês querem ver. O que eu posso passar pra vocês também, tá certo? Mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que eu uso aqui de máquina, aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus aqui é muito fácil acesso, então você pode estar adquirindo em qualquer máquina que você quiser. E eu vou estar mostrando pra vocês a diferença entre valores aqui nos Estados Unidos e o Brasil. Tá certo? Então se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí pessoal. Dá essa moral aí. Já deixa o seu like também pra fortalecer. Escreve aí no comentário também. Vamos fazer o canal crescer junto com a gente. E ir falando tudo sobre aqui nos Estados Unidos, sobre barbearia, sobre outras curiosidades também. Porque o intuito aqui também é ajudar você que está aí nos assistindo, tá certo? Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.